Oi pessoal, lindas, tudo bom com vocês? Eu espero que sejam comigo que está tudo ótimo E nesse vídeo eu vou mostrar o que eu tenho usado no meu cabelo Quais produtos eu tenho usado de óleo, creme pra pentear, shampoo, condicionador Tudo isso que eu tenho usado no cabelinho Nenhum desses eu fiz resenha no blog ou aqui no Youtube Então eu juntei tudo, porque assim, pra fazer uma resenha Eu não uso produto por uma semana e pronto Eu uso produto durante um bom tempo Por isso que nenhum deles eu tenho resenha ainda Mas eu já usei todos, eu tenho usado, eu vou trocando E eu acho legal falar pra vocês, sabe, uma opinião assim por cima Um opinião breve, pra quem já quer saber, pra quem tem curiosidade e tudo mais Antes de qualquer coisa, o batom que eu estou usando é uma mistura Eu ultimamente tenho feito muitas misturas, não sei por qual motivo Sei lá, eu estou assim, numa fase de mistura Então eu passei primeiro o Talk the Talk, da Rihanna Talk the Talk to me Essa é a música, tá gente? Canto muito bem Essa daqui é o Talk the Talk Passei ele e depois eu passei o Cyber Ambos da MAC Certo? Então eu fiz a misturinha com esses dois batons E vamos lá Eu começo, vou dividir por marcas Então eu começo pela Seda Esse daqui é o Co-Criações Ovidar Ovidar é que eu já usei Eu usei um produto de Ovidar Que é o Heat and Humid Gel É um gel maravilhoso, que ele define os caixas lindamente E tem resenha, vou deixar aqui embaixo um link pra vocês darem uma olhada Que ele deixa os caixinhos assim, coisa mais linda do mundo Mas Ovidar é muito caro É muito caro Então a gente vai pra Seda mesmo Que fez parceria com Ovidar Co-Criação, amiguinhos Então tá ótimo E esse daqui é o Cachos Comportados e Definidos Creme para pentear com filtro UV Tecnologia nutriceladora de cachos Nutre e mantém a forma dos cachos mesmo depois de secos Gostei É... Eu queria falar pra vocês A maioria dos cremes da Seda Eu não gosto muito da fragrância Não sei pro que é o motivo Deve ter alguma coisinha que me... Irrita Mas esse daqui é bom Esse daqui é válido pro cabelo Tipo, eu aguento, eu gosto Eu acho ele legal Não precisa passar um óleo depois Eu curto bastante Eu devia falar no começo Mas eu falo agora Eu não sou adepta ao low pool E nem ao no pool Certo? Eu uso tudo que eu posso usar no meu cabelo Eu uso, assim Se alguém fala Ai Maraísa, isso daqui é legal Vai testar Eu vou testar Maraísa, não sei o que, não sei o que Testa Eu vou testar É... Eu não sou... Eu não fico, sei lá Tipo, ai Lava só com shampoo Lava só com não sei o que Eu quis Quis Eu juro que eu tentei Fazer isso Mas eu não consegui Pra mim A vida... Olha, eu vou segurando aqui A vida pra mim é tão assim Curta já E já tem tantas Sei lá Tanta restrição na sua vida O cabelo assim Já é tão, sabe Você tem que ter tanto cuidado pra cuidar É tanto... Tanta dedicação E aí vai ficar dividindo, assim Do que eu posso Que eu não posso passar Gente, desculpa Eu olho na perfumaria Vejo aquela, sabe Prasteleira Aquelas prasteleiras cheias de produtos Eu tenho que ficar lendo rótulo Rótulo pra ver o que eu posso usar O que eu não posso Não consigo Eu... Olha assim Quero testar Esse eu vou lá e testo Quero testar aquilo Eu vou lá e testo Certo? Então assim, acho que a maioria dos produtos aqui Eles não são pras meninas que fazem Gente, tem uma borboleta querendo entrar aqui Se ela entrar eu grito Tem um monte de... É... Aqui a maioria dos produtos Acho que não são pra vocês Que fazem low pull e low pull Certo? Eu tô com muito medo da borboleta Eu tenho pavor de bicho que voa Pavor Ok Então esse daqui Usei bastante Indico E é um creme barato, né gente Adoro coisas baratinhas que funcionam Esse daqui funciona bem É... Depois vamos pra coisas mais ou menos baratas Maraisa, cadê você? Aqui Deixa eu puxar isso daqui pra cá Eu acho que vai... Vai cair É... Esse daqui é a linha Procachos da Vizcaia Eu só testei o shampoo e o condicionador É... Esses daqui eu não... Ó... O condicionador... Primeiro que o shampoo vem 200ml O condicionador vem 150ml Uma pessoa cacheada sabe que... Tem que ser ao contrário, né? O condicionador tem que vir mais E o shampoo menos Então, tipo assim Eu usei... Uma ou duas Acho que um... É... Usei uma vez Uma única vez O condicionador tá aqui Está aqui Brasil Então assim Vale a pena você comprar um produto Pra você usar duas vezes Três vezes E olha o meu cabelo, o tamanho Quem tem cabelo maior Então eu não sei É... O shampoo eu gostei O condicionador eu não gostei O condicionador eu achei que ele parecia água Eu não achei que ele... Hidratou o cabelo Sabe? Eu não senti maciez Depois de passá-lo O shampoo eu gostei Assim, achei bacana Achei que ele pôr o cabelo Deixou o cabelo macio E tal Mas o condicionador Deixou a desejar Sabe? É... Eu vou usar mais uma vez E eu tenho aqui o... O creme para pentear dessa linha Tem dois tipos de cremes para pentear Eu tenho os dois e ainda não testei Com o tempo eu testo e falo pra vocês Mas por hora O shampoo o condicionador eu não sei Não sei o que é Eu ganhei esse daqui da Priscila Que ela recebeu E não é pra... Ela não tem caixas Não sei o valor Mas só de olhar o tamanho desse condicionador 150ml eu já falo Meu, não vale 150ml de condicionador É algo assim Inviável Desculpa Agora eu vou mudar de marca Vou mudar de marca Eu vou pra Lola Cosmetics É... Eu recebi faz um tempo Um creme para pentear da Lola Pequenininho assim, ó Da linha Creoula Creoula? O nome da linha? Creoula Isso Pequenininho Eu não sei onde ele foi parar Eu usei, eu usei Mas ele não acabou Eu sei que ele desapareceu Da minha vista Da minha bagunça E... Então eu... Não foi porque ele sumiu Que eu comprei outro Eu comprei outro Eu queria mostrar pra vocês Ele, o pequenininho Agora Por isso que eu... Falei que ele sumiu É... Eu recebi aquele E eu gostei tanto, tanto Que eu comprei esse daqui De um litro Mas eu aviso que eles são diferentes A fórmula de cada um É... A fórmula de um é diferente da outra Esse daqui é... Creme para pentear Cachos perfeitos Aquele lá Era creme disciplinante Se eu não me engano Creme disciplinante Se eu não me engano É... Eu sei que eu gostei dos dois Eles são maravilhosos Eles deixam os cabelos bem definidos Eles hidratam muito o cabelo Pro meu cabelo deu certo Tá? Lembrando que eu sempre passo O creme no cabelo Depois do cabelo seco Assim, tipo 80% seco Tá? Eu não passo no cabelo molhado Porque senão fica completamente esbranquiçado E... Deu, sabe? Certo demais pra mim E um litro Gente Dura uma... Uma... Sabe? Não é uma década Mas dura bastante, sabe? É bom pra gente Que tem cabelo crespo Um litro Um litro assim é vida Eu paguei... 60, 70 reais Sabe por que eu não lembro? Eu não lembro quando eu paguei esse daqui Mas assim Compensa e vale cada centavo É muito bom Muito bom mesmo O meu cabelo responde bem O meu cabelo fica definido Fica com brilho O cabelo fica maravilhoso Sério Eu gostei demais Muito Aí ainda continuo em Lola Tem mais dois produtinhos Vou abaixar Abaixar aqui Pronto São dois produtos O primeiro é este óleo de argã É... Óleo de argã e pra caxi Ele vem 60 ml Tá? Ele é pequenininho Mas ele é tão bonzinho Tá bonzinho Ele é tão bom Esse tão bom Que eu acho um pecado Vem uma embalagem tão pequena de óleo Porque eu já falei pra vocês Eu repito milhões de vezes Eu sou doente por óleo Eu dormia com a cabeça mergulhada Num pote de óleo Será que é possível? Não, não, gente Não vou fazer uma equitação noturna Não vou Não vou Porque meu rosto é oleoso Imagina eu com óleo Com um rosto oleoso Pá, não Não é legal Mas Esse daqui é muito bom É uma linha nova Essa linha de argã da Lola O cheiro é gostoso Eu adoro cheirinhos Eu adoro Eu amo cheirinhos E o ruim é que Como eu falei Ele é pequenininho Então Ele é legal pra você cargar na tua bolsa Ele é legal pra você Passar assim rapidinho Sabe? Tô com pressa Então eu acho Bom pra carregar na bolsa Não acho interessante Você ter na sua casa Assim pra usar sempre Porque isso daqui Não vai durar nada Então é bom você ter na bolsa Certo? Quer dizer Se você for uma pessoa comedida Se você é uma pessoa que usa Que tem cabelo liso E usa pra fazer escova Pra fazer chapinha Sabe? Como produtor térmico Como alguma coisinha assim Pera aí Você pode ser produtor térmico? Pode? Acho que sim Acho que sim Então Se você for usar isso Tudo bem Assim desse jeito Aí você pode ter um desse tamanho Agora se você for que nem eu Que você pega Depois que passa creme Taca óleo no cabelo Loucamente Sem dó Não Isso daqui é pra carregar na bolsa Pra finalizar Lola Tem essa umectação de oliva Essa umectação de oliva Aqui é uma menina Tipo Parece eu né Essa umectação Tá escrito 100% vegetal É uma umectação de Teu cheiro bem gostoso O ruim Já começo falando ruim Como eu sou péssima É que vem 100ml 200g 200g Putz 200g é pouco Tá que esse produto É bastante oleoso Porque oliva Ele é bem oleoso Se você tem um cabelo Liso Se você tem um cabelo Ondulado Isso daqui vai durar muito tempo Mas eu com cabelo crespo Eu faço com vontade Eu sei com vontade E então É Não dura tanto tempo assim Não dura tanto O legal dessa umectação de oliva É que ela é livre de sulfatos Parabenos Silicones Óleo mineral Parafina É Eu não sei o que é Peg free Perdão gente Não sei o que é isso Não sei o que é isso Não sei Perdão Me desculpa É Mas ela é livre de um monte de coisas Então as meninas podem usar Êêêê Êêêê E Eu gostei dela Eu usei duas vezes Até então Ela é uma'mectação um pouquinho pesada E então eu sugiro que vocês utilizem Sei lá Dependendo do seu cabelo O meu cabelo Com esse daqui Eu faço Sei lá Duas vezes por mês Você que tem o cabelo mais oleoso, você faz uma vez por mês Então assim, mais ou menos No máximo duas vezes por mês, eu ainda estou sendo legal Sendo legal para usar bastante Mas ele pode ser pequeno, mas ele é potente Então o seu cabelo responde muito bem Aqui tem várias formas de uso Você pode usar antes do shampoo, você pode usar depois do shampoo Aqui, você pode usar com cabelo limpo, cabelo sujo Você pode usar antes de dormir Então tem várias formas de você usar essa amectação da Lola Certo? Então é isso Acabou, Lola E para finalizar, é uma linha tipo Uou, Brasil É uma linha nova da 3CM Eu estou indo e voltando, indo e voltando Vou pegar o primeiro shampoo e o condicionador aqui embaixo É a linha, sei lá, de capilar Crespo Original Crespo Original é o que eu tenho usado Mas tem Crespo Original e Crespo Química Por hora eu já usei o Crespo Original Depois eu vou usar o Crespo Química Porque eu sou assim, eu uso qualquer coisa Eu uso o que é para química, o que não é para química Para cabelos coloridos, eu uso Tudo eu testo Então, eu tenho usado esse daqui Que é para Crespo Original Ele é manteiga de carité Aminoácidos Promove hidratação e força Para cabelos originalmente crespos 400ml Bem melhor do que aquele 150ml, né gente? Vamos dizer o 150ml de condicionador Desumano Isso é desumano Para uma menina cacheada ou crespa Isso não é legal Então, 400ml de shampoo e condicionador Esse daqui Essa linha, como eu falei Essa linha é nova da Terceme Eu usei e gostei muito Muito mesmo Usei o shampoo, o condicionador, a máscara Usei, né, máscara, crime de tratamento O shampoo é o condicionador Primeiro, o shampoo Deixa o cabelo bem macio Primeiro, o cheiro Eu gosto de cheiros Eu amo cheiros Eu acho que esse daqui tem cheiro de salão Só consegui abrir Tem cheiro de salão Tem cheiro de salão Gostoso E esse daqui Ele é, como eu vou dizer Ele é Ai, como é? Ele é leitoso, tá? Ele não é transparente Então, aí tem o shampoo e o condicionador O condicionador é bom Ele tem uma textura de creme E ele desembarassa os fios com rapidez E deixa o cabelo bem macio Gente, isso daqui é por cima, tá? Calma que depois eu falarei com mais detalhes dessas linhas E aí, depois, tem a selagem capilar O creme de tratamento O creme de tratamento Você pode ficar com ele três minutos Três minutos pra mim não é quase nada Três minutos não é nada Você acha? Você acha? Ha! Ainda logo o cabelo no tanque, gente Não Eu passo daqui E deixo no mínimo Meia hora No mínimo E o que a gente pode fazer? Ha! Colocar óleo A gente coloca óleo aqui A gente coloca, adoro misturas O que acontece? Essa linha, a selagem capilar Fez um óleo pra cabelos crespos Olha onde tá o meu já Quanto tempo que eu tenho isso? Acho que não tem uma semana direito que eu tenho esse daqui Olha onde tá Eu falo que eu bebo óleo Óleo assim É muito bom Então esse daqui Esse óleo é pro crespo original E pro crespo com química, tá? Pros dois tipos de Crespos Então assim É maravilhoso Eu tenho usado direto Este óleo Óleo é vida Então eu uso em casa Porque aquele lá O outro eu carrego na rua, né? Porque ele é muito pequeno Esse daqui vem 98ml de óleo E pra finalizar Tem o Ai, será que eu sujei ali? Sumi Já aparecia Tô meio assim, né? Esse vídeo E esse daqui é o creme pra pentear É 300ml Cabelos originalmente crespos A mesma coisa E hidratação, selada E cabelos 10 vezes mais fortes Tá? Esse daqui É o creme pra pentear Tá sujinho Porque estava no meu banheiro Está com meus cachinhos aqui Esse daqui é bem gostoso Cheiro bem, bem bom E dá uma definição maravilhosa no cabelo Confesso Uma definição muito boa E hidrata E você sente o cabelo macio Depois que você aplicou Macio é um toque Macio visivelmente Isso é bom Isso é maravilhoso Pra cabelos crespos Então é isso, gente Esses foram os produtos Que eu estou usando Muita coisa, né? Pessoa troca de produto E usa, e usa, e usa Mas meu cabelo agradece Porque ele tem respondido bem Graças a Deus Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Todas as informações O nome de todos os produtos Estarão aqui embaixo Tá? E qualquer coisa é só perguntar Até o próximo Fique com Deus Beijos Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau